Olá pessoal, mais um vídeo aí para o nosso canal. Estamos em um riacho. Ele se encontra praticamente seco. Vamos subir um pouco e mostrar para vocês toda essa beleza. Olha, a mata toda verde. Há poucos dias tivemos chuvas por aqui. Esse riacho estava cheio, estava muito bonito. Aqui é uma parte serrana do município. Esse riacho leva o nome de Riacho do Catuaba. É um ponto turístico no município de Paramerim, Bahia. E aí, deu vontade de vir conhecê-lo? Olha. Por aqui, desce um pouquinho de água. De sede, o andarilho por aqui não morre não. Então, vamos mostrar a vocês um pouco aí. Olha a água. Água limpa da natureza. Os passarinhos já estão fazendo seu espetáculo. Olhem. Lá, água. Um filete. Pouco. Que a estiagem já vai entrando. Olha. Água. É lindo demais de vocês verem. Sertão que tem água. É rico. Vamos subir mais um pouquinho. Olhem. Estão andando em meio às pedras. Estão andando em meio às pedras. Estão andando em meio às pedras. É um pouco complicado. Mas faz parte. Ao nosso fundo. Ao nosso fundo. Uma planta. Blomélia. De nome Macambira. Por aqui temos bastante. Que beleza. O ar puro. O ar puro. O canto dos pássaros. A natureza verde. Deus mostrando todo o seu poder. Olha. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. E depois. Mais na frente. Teremos nosso segundo vídeo. Sobre esse importante riacho. Assista esse. E depois o outro. Assista esse. E aí